E aí, brother, beleza? E aí, galera, tudo tranquilo? Se prepara para o fight, que hoje a luta está séria. Cumprimentem-se! Então Deus chegou para Jacó e disse o seguinte. Olha só, eu vou cuidar de você e vou manter a promessa que eu fiz para Abraão e para Isaac. Eu vou cuidar de você e vou te dar essa terra aqui de novo para você, porque é sua. E eu não te deixarei enquanto não se cumprir aquilo que prometi. Galera, depois de tudo que Jacó passou, ele já não estava mais nem aí para a bênção que o pai dele tinha feito para ele. Na verdade, Jacó estava preocupado com uma coisa e deve ser sua preocupação também. Será que Deus vai me abençoar? E quando Jacó recebeu a notícia de Deus de que Deus ainda abençoaria ele e sua família, ah, isso fez ele ficar muito feliz. E isso acabou trazendo uma experiência a ele e ele passou a ter uma experiência real com Deus. O interessante é que Jacó foi tão abençoado por Deus, mas tão abençoado, que seus cunhados e sogro tiveram inveja dele. E ele, é claro, havia aprendido com seus erros do passado, chegou para Deus e falou, Senhor, o que eu faço? A galera está me ameaçando a minha vida. Simplesmente Deus responde, Cara, é hora de você, ó, partir. E ele então fez conforme Deus havia falado. Em gratidão a Deus, Jacó fez um voto em dar uma parte de tudo que ele ganhava a Deus. É isso aí, galera. Já deu para perceber que o Jacó de agora está bem diferente do Jacó anterior. Se você não sabe quem era esse Jacó anterior, o Jacó vacilão, que fez um monte de coisa errada, vacalhou com o irmão, pegou a bênção do irmão, mentiu para o pai, não deixa de clicar aqui em cima e ver o vídeo anterior para você entender tudo o que a gente está falando, beleza? Mas esse Jacó é um Jacó diferente. Ele percebeu com seus erros que deveria chegar a Deus. Mas isso não para por aí. Nós vamos agora para o verso que mais me chama atenção na Bíblia. A Bíblia fala que tem um momento na história em que Jacó vai resolver voltar para casa. E quando ele volta para casa porque Deus mandou, ele fica com medo e resolve ir à frente. Quando ele vai à frente, ele encontra alguém, como se fosse um soldado, parecendo alguém que vai tentar ali guerrear com ele. e ele vira à noite lutando com aquela pessoa com todas as suas forças. O interessante é que a luta é realmente física, ao ponto de que em um momento final, com um dedinho ali, apenas triscando na coxa de Jacó, ele sente ali que fica manco na hora. E aí Jacó percebe, opa, eu não estou lutando com qualquer um, eu acho que estou lutando com Deus. E nessa hora, gente, Jacó fala, agora que eu não te solto, Deus, você vai me abençoar. Eu preciso saber se o Senhor tem me perdoado, se eu vou ter sua benção realmente, eu tenho que ouvir da sua voz. E Deus fala para Jacó, Jacó, você é um cara fera, velho, porque você lutou com Deus e venceu. E eu vou te dizer, você vai ter outro nome a partir de agora para mostrar que eu estou te adotando. Você não é mais filho de seu pai, Isaac, você agora é meu filho. E agora você será chamado Israel, o pai de uma grande nação, porque lutou com Deus e venceu. Galera, presta atenção aqui, Jacó foi honrado, porque foi buscar em Deus a sua resposta. E lutou com Deus, questionou a Deus, mesmo que embora ele não confiasse ali na promessa de Deus, ele quis falar para Deus, eu não acredito, Senhor, me fala na minha cara, olha para mim. E nesse momento, a gente vê uma história muito legal. Por quê? Porque Jacó trocou o seu nome, ele lutou com Deus, e você também às vezes pode ser que esteja lutando com Deus, mas aprenda com Jacó uma coisa, lute com Deus, mas não larga dele. Tá, interessante, Jacó fez toda besteira e tal, lutou com Deus, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Lembre-se que embora Jacó tenha errado várias vezes, Deus sempre nos perdoa e nos dá uma segunda chance, assim como ele fez com Jacó. E o que mais me chama a atenção é que o poder de Deus se mostra quando estamos fracos. E para finalizar, eu sei que às vezes você pode não concordar com Deus, e não tem problema nisso, afinal, muitas coisas vão perguntar para Deus lá no céu. mas não importa o quanto você discorde, lute com Deus, mas não solte dele no meio da sua batalha, pois no final ele sempre está certo, e você vai reconhecer isso um dia. É isso aí galera, ficamos por aqui, um abraço para você, e até a semana que vem, com mais uma nova lição, e por falar em nova, realmente é nova, porque nós vamos iniciar uma nova lição, um novo trimestre, um novo tema, um novo tudo, se Deus quiser, até um novo cenário. se prepara hein, e galera, não esquece de comprar a sua lição, para você acompanhar aqui, o nosso guia da semana, toda semana aqui, a gente vendo a lição, o que a gente pode aprender, e tudo mais. Galera, tem pelo aplicativo no celular, você compra na CPB, você compra também na internet, eles entregam na sua casa, você pode fazer a assinatura, já faz a sua assinatura, mano. Aí, não é desculpa, porque tem todas as facilidades. É só querer, e até de graça tem na internet, que eu sei. Então galera, estuda, se prepara, porque a próxima lição, vai ser top. E olha, é o seguinte, a gente quer agradecer a todos vocês, que têm acompanhado a gente até aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho, toda semana, um vídeo novo da ESD Adolescente, para você. E também não esquece de nos acompanhar, na nossa rede social. E a ESD Adolescente, o nosso Instagram agora, tem conteúdo diário, da Escola Sabatina. Eu usei na Escola Sabatina, onde eu passei agora, aqui no Encontro Vida, foi muito legal, usamos a nossa versão, do verso para memorizar, e o desafio, que você também pode olhar lá, toda semana, a gente vai estar postando. E não deixe de acompanhar. E queremos agradecer aqui, ao Feliz Set Play, porque comentou no nosso vídeo, dizendo parabéns, parabéns para você, Feliz Set Play, que tem feito um trabalho fantástico, como esse. E vem série nova por aí, você não pode perder, o Feliz Set Play sempre está trabalhando, com qualidade aí, para a galera, beleza? Também não esquece de seguir o canal, do Fábio Duarte, nosso parceiro aí, praticamente quem ajuda a gente, a analisar os vídeos, ver o que a gente pode fazer, para melhorar. E é isso aí galera, tamo junto, hashtag, tamo junto, no céu. E até a próxima. E assiste o próximo vídeo aí, que é os comentários, e os abraços, para a galera aí, beleza? Valeu! Tchau, tchau!